Boa noite. Boa noite, minha gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Hoje é dia 2 de julho, na Umbanda é dia do Caboclo. Então esse título aqui eu botei, é provisório porque a gente vai fazer a abertura. Eu vou chamar Ana Paula, vou chamar Marcelo Barros para falar sobre a importância do 2 de julho na Bahia. Depois eu mudo aqui para a batalha de cantoras, tá bom? Eu vou chamar logo Ana Paula. Deixa eu procurar Ana Paula aqui. Ah não, agora eu já sei como procurar aqui. Olá, querida. Tô toda de verde por causa dos caboclos. Exatamente. Gente, você tá congelada pra mim por enquanto. Ih, de novo, gente. Você tá virando a palhaçada, hein? Olha lá, hein? Vou sair e vou entrar. Um, dois, três e já. Também quero te chamar de TT. Claro que pode, gente. Tá embaçado quem? Eu tô embaçada? Peraí. Vou limpar minha câmera. É batalha hoje sim, tá? Esse 2 de julho aqui tá só até o meu primeiro convidado que vai abrir. Vai falar sobre o 2 de julho. Hoje na Umbanda é dia dos caboclos. Eu chamei o Marcelo Barros para falar sobre a importância do 2 de julho na Bahia. Principalmente no Recôncavo. E aí depois que ele falar, eu mudo para a batalha, tá bom? Mano Góes, querido. Eis que chego. Você continua congelada, querida. Gente, que situação. Tô achando que é proposital. Vamos tentar. Olha, eu tô no 4G. Vamos tentar mais uma vez. Se não, a gente fica só no meu som. Mas eu gosto muito de aparecer. Porque você sabe como é que eu sou, né? Eu gosto muito de aparecer. E eu tô com um fundo maravilhoso. Eu tô toda de verdinho. Eu fiz uma maquiagem clara. Você tá toda de verde. Você tá toda no tema. Não, vamos mais uma vez. A gente tenta. A gente vai conseguir. Já sei. Já sei que eu tô congelada, povo. Ainda só a voz. Calma. O povo tá nervoso. Calma. Vamos lá. Chico Viola, querido. Mãe Dora. Salve 2 de julho. O que é arochoce? Vamos que vamos. Por favor, volta. Já veio, já veio, já veio. Ai, obrigada. Fiquei até tensa aqui. A gente começa a chamar todo mundo, né? Por que não? Tietê, eu sei que hoje é batalha. Eu tô muito, muito, muito feliz. Eu separei uma música pra você e pra Mônica Salmazo. Maria Maria, de Milton Nascimento e Fernando Branche. E eu quero declamar uma parte da música que eu tenho certeza que é você. Essa parte da música, eu não sei se o Milton sabe, mas ele fez pra você. Eu tenho certeza que ele fez pra você. Então, a parte da música que eu acho que é você, e eu sou puxa-saco mesmo, eu sou mais das minhas mulheres. Então, a parte que eu acho que é a sua cara. Ai, gente, eu não posso chorar, porque meu sonnascimento me dá um negócio que... Ana Paula, por favor, os meus amigos já entram aqui falando, mas a Tereza já tá chorando. É, mas olha só, essa parte é você. Mas é preciso ter força. É preciso ter raça. É preciso ter gana sempre. Quem traz no corpo a marca, Tereza, mistura. A dor e a alegria. Mas é preciso ter manha. É preciso ter graça. É preciso ter sonho sempre. Quem traz na pele essa marca, possui a estranha mania de ter fé na vida. E eu te vejo, assim, tendo fé na vida, tendo fé nas coisas, ensinando a gente a ter sonhos, sonhos grandes. E eu queria falar uma coisa, assim, pra todas as pessoas do samba, pra todas as pessoas do choro, que quando a gente voltar, a gente reiniciar os nossos trabalhos, eu sei que vai demorar, mas a gente vai voltar. Eu tenho essa fé. Eu queria só pedir uma coisa. Uma coisa, assim. Eu passei a minha vida inteira estudando com CD. A minha vida inteira. Observando as músicas do samba, estudando com CD, tocando em todos os tons, em todas as tonalidades. E, assim, é tão difícil você ver um instrumento de sopro numa roda, né? Você tem quatro percussões, você tem cinco harmonias e um instrumento de sopro. Um instrumento de sopro. Pensem nos instrumentistas de sopro, nos saxofones, nas clarinetas, nas flautas. A gente precisa de oportunidades. Sabe por quê? A gente não começa a tocar bem à toa. Eu me lembro quantas e quantas vezes eu fiquei tocando com CD. Assim, quantas e quantas vezes eu fiquei tirando música em todos os tons do Wilson Moreira, do Paulinho da Viola. E pedindo, assim, uma só oportunidade pra tocar o que eu sei tocar. Então, eu quero oferecer também essa música pras mulheres que me abraçaram quando eu saí do hospital. Que foi a galera do trio Sambadona. Toda terça-feira eu ia no Carioca da Gema. Já tinha uma mesinha lá pra mim. Agradeço a Roberta Nistra. Agradeço a Clarice Magalhães. Agradeço a Elisa Dor. Eu tava muito insegura. Muito, assim, desacreditada. Foram três anos sem tocar. E essas mulheres, elas me abraçaram. Elas, independente do que elas achavam de mim musicalmente, elas me chamavam pra dar uma canja. E cada vez que eu subia no palco, eu me tornava mais confiante. Eu arriscava mais. Eu fazia mais músicas. E eu queria pedir pros homens também. Pra gente parar com essa guerra. Assim, deem oportunidade pras mulheres. A gente precisa tocar do lado de vocês. A gente também precisa aprender. A gente também tem muito a ensinar. E queria agradecer a um homem. Um homem muito especial. Que me deu a oportunidade de tocar nas rodas de choro e de samba. Toda vez que eu falava. Pô, eu tô de muleta. Será que tem uma cadeira pra mim? Que é o Dudu Oliveira. Que me abraçou muito. E falou. Claro que tem, Ana. Assim, eu ia de muleta no show dele. Ana, você quer subir no palco? Eu boto uma cadeira pra você. A gente te ajuda a subir. Pô, você toca o que você quiser. Não, você é irmã. E assim, né? Você vê a generosidade desse cara. Assim, terça-feira ele tocando no Beco do Rato com o grupo dele. E ele sempre, assim, sempre. Eu não levava flauta de covardia minha, Tereza. Muito covarde que eu fui nessa época. E ele falava assim, tem flauta aqui. Vou chamar a Ana Paula. E aí eu ficava nervosa, assim. Toca um choro. Toca o que você quiser. E ele sempre ali me... Ai, não posso chorar. Me incentivando. Ana Paula! E aí eu ficava nervosa. E eu quero te agradecer. Porque você também me deu oportunidade. E aí eu quero tocar Maria Maria pra você. Tocar Maria Maria pra Mônica Salmazo. E quero agradecer por vocês fazerem essa batalha maravilhosa. E vou tocar. Chega que eu falo pra caramba. Tá, olha só, olha só. Só uma coisa rápida. Eu agradeço de coração a sua gratidão. Mas você não precisa toda vez que for cantar me agradecer. O seu lugar já é seu. Eu não tô colocando você aqui porque você é minha amiga. Eu tô colocando porque você é talentosa. Ok? Ai, não briga comigo. Não tô brigando. Mas é porque você fala, parece que é um favor. E não é um favor, Ana. Não é um favor. Não é um favor, Ana Paula Cruz. Olha aqui, meu amor. Ele quer a bolinha preta. Para, Ana Paula. Não briga comigo. Eu não tô brigando. Eu preciso tocar. Então toca. Eu vou tocar chorando. Ai, meu pai do céu. Eu vou tocar. Eu não sei se eu consigo chegar no final. Não briga comigo. Eu não tô brigando, meu amor. Não tô brigando. Depois eu vou te ligar e eu vou te explicar, tá? Tá. Mas você sabe que eu te amo, né? Sei. Eu também te amo. Ai, gente. Eu vou tocar. Eu não sei se eu consigo chegar no final da música. Mas se eu não conseguir... Eu já fiz o vídeo. Amanhã tem vídeo. Para, Ana Paula. Meu Deus do céu. Olha se eu pudesse entrar no celular. Olha se eu pudesse entrar no celular. Mas você não entra no celular. Então fica calma. E amanhã você não vai me ligar dando esporro. Porque eu te amo. Antes de você me dar esporro. Eu não vou dar esporro. Eu vou ligar pra você pra dizer o que que você é. Tá bom? Ai, Deus. Como é que eu vou tocar assim? Maria, Maria, vai. Ai. Bom. Excelente. Somos dois. Somos dois. Eu vou, são III. Você não tinha. Sóis dois. Láudas talvez. Tchau, tchau. 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 Meu amor, olha só. Olha pra mim aqui, Ana. Ana. Oi. Eu vou chamar o Marcelo Barros. Ele vai falar dos caboclos. Ele vai falar do dia 2 de julho. E depois eu vou chamar você de novo. Tá? Tá. Eu vou retocar a maquiagem. O que eu falei pra você, meu amor, não é bronca. O que eu quero dizer a você é que, assim, eu entendo... É muito bonito o sentimento de gratidão. Só que você tem que entender que você não tá aqui porque você é minha amiga e porque eu sou uma pessoa maravilhosa e boa. Você está aqui porque você é talentosa. Não briga comigo, Tati. Eu não tô brigando, meu pai eterno. Eu tô... Eu tô sensível. Você tá... Eu sei. Eu vou me acalmar. Eu vou tocar direito depois. Tchau. Não é tocar direito, meu amor. Você tá nervosa demais. Não precisa, Ana. Eu vou chamar o Marcelo e depois eu vou chamar você de novo. Tá? Tá. Tá bom? Tá bom. Beijo. Beijo. Gente, o que eu queria dizer pra ela é que ela... É porque as coisas que ela fala, não só aqui, tá? Na live. Mas as coisas que ela fala, como se a gente estivesse fazendo uma caridade pra ela. Talvez o gesto caridoso fosse realmente o primeiro gesto de convidá-la pra estar aqui. Mas depois disso, não. Depois disso, não. Ela tá aqui porque ela é talentosa, entendeu? E ela vai estar nas rodas de samba pelo talento dela. Porque ela é muito talentosa. Muito. Muito. Deixa eu... Peraí. É. A gente tá muito a flor da pele mesmo. Calma. Vou chamar o Marcelo, tá? É porque senão... Eu digo isso porque senão fica parecendo que ela tá aqui por uma questão de amizade. E não é. Era isso que eu tentei falar, mas eu acho que ela não entendeu. Porque ela tava nervosa, ela tá sensível. Todo mundo está sensível. Eu também tô. Todo mundo tá. Mas o que eu queria explicar é isso. Que ela tá aqui pelo talento dela. Entendeu? Todas as amigas ajudaram a Ana Paula porque a gente viu que ali tinha uma pessoa talentosa que precisava de oportunidade. Uma vez que essa oportunidade apareceu, o que eu faço aqui pra Ana Paula não é um favor. O que eu faço pro Jonathan Ferro não é um favor. Não é um favor. Não é um favor. Eles estão aqui pelo talento que eles têm. Que é gigante. Que é gigante. E assim, o Brasil, o mundo realmente está do avesso. A gente não percebeu. Não sei se vocês sabem, mas a Ana Paula é do signo de Ares. E eu sou pisciana. Essa conversa aqui tá toda invertida. Enfim. Tô entendendo nada, Mati. Nem eu. Nem eu. Marcelo, cadê você, Marcelo? Elisa Dorta aqui. Elisa, liga pra Ana Paula, por favor. É isso. É isso, Jéssica. A mulher toca pra caralho. Ela não tá aqui de favor. Não tá mesmo. E nem quero que pareça que é. Porque não é. Não é. Oi. Oi, Tietê. Já começamos a flor da pele, meu amor. É. Muito, muito, muito. Olha o 2 de julho. Muito, muito. Antes, a minha formação religiosa me pede, né? Eu tenho o dever de pedir a bênção aos mais velhos e mais velhas. Aos mais novos e mais novos e mais novas, né? Mucunho, Colofé, Motumbá, a bênção a todos e a todas, né? Axé pra quem é de Axé, Ingunzo pra quem é de Ingunzo. Tietê, depois de saudar os mais velhos, os ancestrais, eu digo que esse choro de Ana Paula é um pouco do reflexo do que as pessoas de pele preta vivem nessa invisibilização, né? Sim. Essas pessoas, elas não têm acesso. Eu já falei isso aqui anteriormente. Eu, enquanto pessoa de pele não preta, ainda que eu tenha vindo de uma comunidade periférica daqui de Salvador, ainda que eu tenha crescido numa favela, ainda que eu tenha sido educado e criado em um terreiro de Canoblé, eu, meu lugar de fala, ele é um lugar de fala de privilégio, porque eu sou uma pessoa de pele clara, eu sou hétero cis, né? E eu distou com a minha realidade, seja de onde eu moro ou seja da minha religião. Mas essas pessoas choram porque você também, eu acredito, eu entendi a sua fala assim como também entendi o choro dela. Eu acredito, Tetê, de verdade, que você ainda não tem a dimensão do quanto você tem sido um canal aberto e gigantesco para essas pessoas. Ainda que essas pessoas sejam super capazes... São. E são, né? Não. Eu não chorei com o choro da Ana, mas eu chorei vendo a Ana tocar, né? E tocou pela musicalidade, né? E isso me remete muito ao dia de hoje, o 2 de junho. E é muito difícil você soprar chorando, o que ela fez é muito difícil. É muito difícil tirar som da flauta daqueles dias. Não tem condições. Meu cunhado, ele é um dos coordenadores da Neuge Bar, um projeto maravilhoso que tem aqui na Bahia, um orquestra para jovens. E ele toca a sopa eletronbonista e eu sei que não tem condições de fazer isso, né? Tetê, a energia de hoje, a energia do 2 de julho, que alguns falam da independência da Bahia, outros levantam a bandeira da independência do Brasil. Independência do Brasil porque o Brasil, ele se torna independente em 7 de setembro de 1822, mas somente 2 de julho de 1823, quase um ano após, a Bahia se torna independente de Portugal. Então, quando a gente fala em independência do Brasil, é o 2 de julho, não é que está negando a história do Brasil. É porque existia ali um movimento que se faz. Olha, o Brasil é independente aqui, mas a Bahia continua ainda parte da coroa portuguesa. Os portugueses, eles queriam que a Bahia permanecesse completamente ligado à coroa, né? A Portugal. E com isso, os baianos, eles fazem um levante que leva quase um ano para que se torne independente ali do domínio português. E que se tem ali mulheres também, mulheres fortíssimas, que parte delas estão aí nas ruas de Ipanema. A gente tem Maria Quitéria, que foi uma mulher que se vestiu de homem, participou do Batalhão dos Periquitos, como eram chamados, né? Por conta da cor verde e depois azul, e luta na guerra para a independência da Bahia. A gente tem Joana Angélica, que era abadeça do convento, e que vai à frente dos portugueses, dando espaço, guarida, para que todos os baianos ali entrassem no convento, e é morta a tiros. E a gente tem, antes de falar dessa em especial, eu vou falar de Visconde de Pirajá, porque aí eu fecho um trido que tem em Ipanema. Você tem Maria Quitéria, você tem Joana Angélica, você tem Visconde de Pirajá. Sendo que Visconde de Pirajá era um general nordestino, que você deu muito dinheiro para favorecer essa guerra. Mas você tem três pessoas brancas, que lutaram bravamente. Mas você tem uma negra que não está nas ruas de Ipanema. Tem Maria Filipa, uma mulher negra, alta, que lidera 200 pessoas na guerra contra os portugueses. Ela consegue tocar fogo em 40 embarcações dos portugueses. Ela, junto com outras negras e com índias, tupinambais e de uma outra tribo que dá estupias. Das estupias. Ela forma uma frente em que consegue seduzir os portugueses para se amasiar. E quando chegava ali naquele local do amasiamento, se assim eu posso chamar, dava álcool para eles, eles ficavam embebecidos. E daí passava a cansação, aquela planta que faz coçar e dar desespero, justamente para neutralizar aquelas pessoas e fazer o avanço da guerra da Bahia contra Portugal. E também se tem um outro negro que chama a atenção, que é o Tambor Soledade. O Tambor Soledade está presente numa pintura de olhos sobre tela de Antônio Parreira de 1931, um negro caído com o tambor no chão. E eu acho que ele tem um capítulo muito especial na música brasileira. Porque o Tambor Soledade, a gente sabia que nas guerras sempre tinham as bandas marciais, que davam o comando de avançar ou de parar. E o Tambor Soledade foi morto. E por uma ação da morte de Tambor Soledade, resolveram em todo o ano do 2 de julho tocar com a banda marcial, a banda de charanga ou de fanfarra, como queira chamar. E daí se perpetua e se perdura até os dias de hoje esse desfile cívico que se dá através de Tambor Soledade. Por conta da participação dos índios e das índias que ali participaram, principalmente os estupinambais e os tupias, daí se vem essa adoração do 2 de julho, o dia dos caboclos. Que no Canumblé, e na Umbanda, que eu falo com menos propriedade, que não é a minha religião, sim, sou o canumblécista, do caboclo da Angola, da etnia Banto. E daí você tem essa adoração aos nativos da Terra, aos verdadeiros nativos da Terra. Algumas pessoas falam, ah, o caboclo é o orixá brasileiro. Não, orixá é orixá, inquis é inquis e vodum é vodum. Caboclo é a energia do Brasil. Não precisa me adjetivar como orixá ou como qualquer coisa. Caboclo é Brasil. Caboclo é aquele que ama a sua bandeira. E que hoje, quando eu pensei, nossa, o caboclo é um amor tão grande à bandeira. Minha avó, mãe de santo, cresci dentro de um terreiro de canumblé. E que eu cresci com essa coisa da festa do caboclo, que era a festa que eu mais amava e continuo amando até hoje. E eu pensava, gente, era tanto amor para vestir aquele verde e amarelo. E parece que o cenário político brasileiro fez a gente tomar uma distância dessa bandeira, sabe? Parece que o verde e amarelo virou um nacionalismo extremista. Parece não, virou. Mas a gente, o que eu costumo falar, nós não somos um anti-bandeira do Brasil, não. Nós amamos a nossa bandeira, muito pelo contrário. O que a gente não pode vincular é a cor amarela, a cor da bandeira, a cor da CBF, com essa conotação política partidária. Então, eu não quero mergulhar nessa energia, porque hoje, para mim, eu confesso a você, para mim é o dia mais mágico do ano. 2 de julho é o dia mais mágico do ano. É o dia que eu acordo, eu oro, eu rezo, eu agradeço, eu peço, eu choro. É o dia que minha energia é totalmente votiva para eles, né? O caboclo, ele foi abraçado pelo orixá tempo, que Caetano canta tempo, 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 tempo. E Gil canta Tempo Rei, e que Tempo, ele é o rei de Angola, da etnia Bantum. Tempo para um, Tempo para outro, que Tempo para outros. E o caboclo, ele se comunica de uma forma que é diferente, porque quando a gente fala em orixá, você tem um xirê, você tem ali o de Exoxa lá. Quando terminava as cantigas do xirê, que cantava toda a festa, vinha para fora do barracão e cantava para caboclo. E aí começava aquele samba de cabula, que daí já vem um samba. O samba de cabula vem a coisa do atabaque, que é um ritmo bem sincompado, que tem um gão, a gogó ali, ó. E aí vai o atabaque. E é o samba que a gente tem hoje, né? E do samba do caboclo, é um samba de pergunta e resposta, se tem o samba duro, o samba de viola, o samba de recôncavo, o samba junino, que é muito comum aqui na Bahia nesse período, e que tem músicas que o caboclo canta, né? Falando da bandeira branca. Bandeira branca traz o meu pai forte, trago no peito uma estrela brilhante. Ô Deus, o salve a minha casa santa, com a minha flecha de guerreiro. E tem outra da bandeira branca, que eu acho linda, que é Tata, que tempo me deu uma bandeira, que era branca, feito lembar. Quando alguém olha pra ela, vai ver que a casa é de Angola. Ai, ai, ô minha Angola. Ai, ai, meu Angola. Então, em caboclo, você tem suas comidas rotivas, você tem as frutas, as raízes, que é aquilo que eles se comem. E o caboclo, quando a gente fala do caboclo, não se remete somente ao caboclo de pena. Porque tem também os vaqueiros do sertão, os tropeiros, aqueles que adentram a terra fora da mata e que estão mais na zona mais de agreste, na zona de centro. E ali se tem as cantigas do abraço dado, de bom coração, que é mesmo como uma benção, uma benção. Então, é formado de forma de docaçoais, pilérias. E eu queria fazer um pedido de observação. Se a gente tem um respeito pra essas entidades, pra esse ser, pra essa energia gigantesca que é caboclo, vamos respeitar o espaço deles, vamos respeitar o verde, vamos respeitar a mata, porque é um dever de amor de religiosidade, pelo que a gente tem. Porque quando eu falo em caboclo, me remete tudo, me remete desde o samba duro, ao samba de roda, ao vai quem quer, aos sambas do genvelo da federação, do gantoá, aos sambas que se tem no genvelo de brotas, e toda a história de resistência do povo preto. E eu vejo todas essas minorias que, se conseguir o seu espaço que você oferece, é difícil. Eu não quero perder esse espaço também pra que, mais uma vez, reiterar o meu abraço ao Andy e o meu pedido de perdão pela perversidade na pessoa de um Andy, pra que todas as pessoas hétero, cis, perversas, que vivem esse sentimento avesso, eu te peço perdão, Maleme Pelebé, pelo dia de hoje, pelo dia dos caboclos, perdão na representatividade de todas e todas as outras trans, travestis e transexuais, perdão pela perversidade, e perdão por ter sido humano e parte dessa banda podre que faz essa coisa tão ruim, tão mesquinha e tão rasa. Que os caboclos fiquem com vocês e Deus abençoe a todos. Axé, Ingunzo. Ingunzo, Ingunzo. Axé, meu irmão. Obrigada, viu? Obrigado você. Obrigada, Marcelo. Um beijo. Beijo. Ana Paula, meu amor, minha querida, meu docinho de coco queimado. Escreve aqui pra mim, pra eu te chamar. Ele veio de tão longe para Saraval andar, ele veio de tão longe, para Saraval andar, bendito louvado seja, ele é o rei do panaiá, bendito louvado seja, ele é o rei do panaiá. Oi, bate o bumbo lá na aldeia, eia, bate o bumbo lá na aldeia, eia, ele veio de tão longe, para Saraval andar, ele veio de tão longe, para Saraval andar, bendito louvado seja, ele é o rei do panaiá, bendito louvado seja, ele é o rei do panaiá, oi, bate o bumbo lá na aldeia, eia, bate o bumbo lá na aldeia, eia, seu sete flechas, quando vem das matas, mas ele vem com ordem de Oxalá, seu sete flechas, quando vem das matas, mas ele vem com ordem de Oxalá, A sua missão é muito grande, espalhar a caridade, para seus filhos abençoar, a sua missão é muito grande, espalhar a caridade, para seus filhos abençoar, Oi, Saravá, mamãe, Oxum, Oi, salve, papai Oxalá, Oi, Saravá, seus sete flechas, que ele é o rei da Umbanda, dono desse casuá, oi, que caboclo, que dia lindo, 2 de julho, dia lindo, está aberta a nossa batalha de cantoras, eu vou chamar Ana Paula Cruz, que vai tocar para a gente uma música linda, Ana Paula, meu amor, escreve aqui para mim alguma coisa, Já achei você, ué? Estou chamando você aqui, ó. Estou aqui, estou recuperada. Cara, eu tenho uma coisa que não é muito legal, você está congelado de mim. Ah, pai do céu, o que caboclo? Amor, você está linda, você está parecendo uma caboclo, inclusive, com uma lança, assim, você está com uma lança, assim, ó. Eu vou sair e vou entrar, essa música vai sair hoje, eu tenho certeza. Eu estou muito preocupada, porque são quase 15 para as 11 e a live não começou ainda. Então, você vai sair e vai entrar. Se não entrar, vai ser congelado mesmo, tá? E você toca. Tá bom. Beleza. Um, dois, três e já. E ela estava linda naquela travada ali, gente, parecia uma caboclona, assim, com aquela lança aqui, a flauta como se fosse uma lança, né? Ela estava linda. Caboclo, que caboclo. Já veio. Gente, Maria, Maria. Oi, tchau. Tchau, 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 tchau. Mais um, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Que lindeza, que maravilha Estou tentando mudar aqui o comentário Mas não... Ah, veio, veio Mônica, meu amor, cadê você? Eu vou, enquanto a Mônica não aparece Eu queria falar uma coisinha aqui A gente aqui no Brasil A gente teve uma cultura O Brasil é o país das cantoras É conhecido como o país das cantoras Um lugar cheio de cantoras Maravilhosas, espetaculares, lindas Com repertórios incríveis Com histórias de vidas incríveis E criou-se A mídia criou Uma... É quase que uma fanfic Essa história de que as cantoras Ah, fulana é a maior cantora do Brasil A maior cantora do Brasil é a Dalva de Oliveira A maior cantora do Brasil é a Elis Regina A maior cantora do Brasil é a Marlene A maior cantora do Brasil é a Mirinha Borba Gente, o Brasil é cheio de cantoras gigantes E essa falsa competição entre as cantoras Nada mais é do que um estímulo A competição entre as mulheres Que só beneficia os homens Enquanto a gente Enquanto a gente está guerreando entre nós Enquanto a gente vê em outra mulher A inimiga A gente não avança E a gente continua frágil Ao olhar masculino E eu Com muita honra Com muito orgulho Com muita alegria Eu vou chamar aqui pra vocês Uma cantora Que me deixa no paraíso A voz dela me deixa no paraíso Eu acho que Em nenhum Não sei Em nenhum espaço celestial Em nenhuma encarnação Eu peço a Deus Pra que eu venha na Terra Com uma sensação de competir com Mônica Salmaso Ninguém compete com Mônica Salmaso Porque a Mônica Salmaso não compete com ninguém Ela faz o trabalho dela Sério Bonito Lindo E sereno Então eu vou chamar Essa minha textinha Maravilhosa Oi Já pode chorar? Já está na hora de chorar? Pelo amor de Deus Não, ainda não Ainda não Então para, né? Então não faz assim Olha, a gente Quando a gente se encontra no palco Eu e a Mônica A gente brinca E essa brincadeira É essa sensação Lúdica Que eu quero trazer pra cá Eu botei batalha Batalha parece uma coisa tão assim Mas eu botei de propósito Essa batalha está cheia de aspas O que a gente vai fazer aqui É brincar com o que a gente mais gosta Que é escolher Todas as batalhas fossem assim Da vida, né? Já estou até com calor Já gostei Já gostei Cara, hoje Tipo três da tarde Eu falei Meu Deus Cadê dez horas da noite Que não chega Pelo amor de Deus Cadê esse horário Que não chega Eu estava louca Louca Eu preciso agradecer A Silvia Borda Imediatamente Imediatamente Eu preciso agradecer Essa lindeza que ela fez É verdade Que ela comeu uma música Que estava num dos nossos negócios Da minha lista Eu pensei nisso Mas eu não ia falar não Eu não falo não Para a Silvia Borda, cara Não falo Pelo amor de Deus Imagina Eu não falo Imagina Estou brincando De jeito nenhum Foi lindo Essa música é linda E é lindo como ela canta Essa música Lindo, lindo E a Ana Paula Eu também quero agradecer Eu outro dia vi ela Tocando Beatriz Aí na sua live Junto com você E foi tão bonito Eu me impressionei Achei tão bonito Como ela tocou E tão corajoso Uma música tão difícil Sim E numa situação Em que a gente não está Com um som gostoso Se escutando bem Com um reverb bonito Nada disso Então, essas músicas Que são mais difíceis Elas contam com uma dose Extra de coragem E quando ficam lindas Como foi a Beatriz Que ela fez É porque é lindo mesmo Então, quero agradecer As duas Mulheres queridas Deixa eu te falar uma coisa O seu som Ele está um pouquinho abafado Ah, é? Sim O que eu posso fazer? Eu posso chegar mais perto É isso? Você está muito perto? Você fica perto? Assim? Perto? Bom, eu estou perto Mas, assim Como é que está o seu volume? Está no máximo Está no máximo? É o volume de ouvir Se eu colocar fone, melhora? Coloca um fone Para ver se vai melhorar Espera aí Porque, amor Eu não quero perder nada Da sua voz Nada Então, espera aí Eu preciso pegar um fone Espera aí Essa porta de roça Meu Deus do céu Gente, eu nasci Dia 28 de fevereiro Mônica Salmazo nasceu no dia 27 Somos peixinhos do mesmo aquário Eu vou até o quê? Passar um batom Vai aqui Bom, vou fazer o seguinte então Já que ela foi pegar o fone Eu já vou começar o duelo Tá? Eu já vou começar o duelo E o nosso primeiro duelo É Tem barulho Eu já ia começar o duelo aqui Ah, é? O que vai ser? Vem cá A gente vai começar com o abandono? Podemos Podemos Contanto que a gente termine com esperança A gente pode começar com qualquer coisa Espera aí Deixa eu ver A gente está terminando com o quê? Eu não sei Eu coloquei na ordem alfabética O que eu tenho aqui Ó Eu sou total Ó Vê se melhorou Melhorou? Sim O que vocês acham, gente? Pra mim, melhorou Melhorou, pessoal? Sim Sim Então Começaremos com o abandono Por favor, Mônica Salmazo Comece É mesmo? Na verdade A Silvia já começou com o abandono Na verdade Começou com o abandono, né? Mas tudo bem Então ela já deu o start Ela já deu Foi legal Eu vou fazer Ah, tem uma tão linda Agora a gente vai ficar Com aquele negócio de ficar gemendo, né? Porque falar Essa música é tão linda Ah, essa outra Essa é tão linda O Adoniram Barbosa Fez uma música chamada Apaga o Fogo, Mané Você conhece? Conhece? Tô rindo e nervoso Conhece? Conhece? Então lá vou eu E nem saiu Dizendo que ia Comprar um pavio Pro Lampião Pode me esperar, Mané Eu já volto já Acendi o fogão Botei água pra esquentar E fui pro portão Só pra ver Inês chegar Anoiteceu E ela não voltou Fui pra rua Feito louco Pra saber o que aconteceu Procurei na central Procurei no hospital E no xadrez Andei a cidade inteira E não encontrei Inês Voltei pra casa Triste demais O que Inês me fez Não se faz E no chão Bem perto do fogão Encontrei um papel Dizendo assim Pode apagar o fogo, Mané Eu não volto mais Filha da mãe Mané ainda Ainda é Mané Sacanagem Você sabe chamar Mané? Já tá nessa situação Ó, vou na batalha Olha só Vai, vai, vai Dá uma limpadinha na sua lente Que você tá um pouquinho Limpa a sua lente Aí Também melhorou? Abandono, hein? Abandono Vamos lá Jorge Aragão Não, isso é ruim, né? É bom? É É bom? Não, é É bom É bom É bom Eu vou confessar Qualquer negócio Fica só do isso Diga lá, diga lá Sim, sim Fui eu Fui eu Vamos lá Abandono Batalha de abandono Eu não sei dizer O que senti Quando li o bilhete Que encontrei Peraí Olha eu sem cola Eu não sei dizer O que senti Quando eu acordei E não te vi Confesso que chorei Não suportei a dor É doloroso Se perder um grande amor Mas Sacrificado eu fiquei Quando li o bilhete Que encontrei Estava escrito Num papel de pão Foi o que arrasou Meu coração Ainda me lembro bem Estava escrito assim Não me procure Nosso amor chegou ao fim Ao fim Estava escrito Num papel de pão Foi o que arrasou Meu coração Ainda me lembro bem Estava escrito assim Não me procure Nosso amor chegou ao fim A outra Deixa a panela no pão Manda apagar E a outra Quando o papel de pão Manda Sempre tem um bilhetinho Sempre tem um bilhetinho Sempre tem Segue? Segue? Segue e abandona Segue e abandona Essa não tem bilhetinho Mas Chico Boato Chico e Vinícius Ai, que porra Sim Vai E diz Diz assim Que eu chorei Que eu morri De arrependimento Que o meu desalento Já não tem mais fim Vai E me diz Diz assim Como eu sou Infeliz No meu descaminho Diz que estou sozinho Sem saber de mim Diz que eu estive Por pouco Diz a ela Que eu estou louco Pra perdoar Que seja lá Como for Por amor Por favor É pra ela Voltar Sim Sim Vai E diz Diz assim Que eu roubei Que eu bebi Que eu caí Que eu não sei Eu só sei Que cansei Dos meus desencontros Corre Diz a ela E eu Entrego Os pontos Você está apelando Pegou pesado Eu vou ter que devolver Na mesma moeda Vai Vai Capricho Vamos lá Chico Buarque Né? Que é Chico Né? Que é Chico Que é Chico Tá bom A tua lembrança Me dói tanto Que eu canto Pra ver Se espanto Esse mal Mas só sei dizer Um verso banal Fala em você Canta você É sempre igual Sobrou desse nosso desencontro Um conto de amor Sem ponto final Retrato sem cor Jogado a meus pés Saudades putas Saudades frágeis Meros papéis Não sei se você Ainda é a mesma Ou se cortou Os cabelos Rasgou O que é meu Se ainda tem saudade E sofre Como eu Ou tudo já passou Já tem um novo amor Já me esqueceu Cara O Alceu Valença Fala que quando a mulher Corta o cabelo Fudeu Ela não volta Ó Agora aprendi Ó Não é chorando Ai não Como é que eu saio Daqui agora Peraí Então clica de novo Ah é? Clica de novo? Ou então volta Ah Não Ué E nunca mais Eu não vou parar De chorar Nunca mais Ah pronto Eu vou fazer isso Bom Tem hora pra acabar Não né Porque eu fiquei aqui Não A hora que tiver A gente para E começa de novo Mas olha só Vamos Então Vamos lá Vamos adiantar Ou você ainda quer o abandono Tem mais? Tem mais aí? Abandono? Tem Mas vamos mudar o tema Tá dando um negocinho aqui dentro Tá Posso fazer uma? Só uma então Mas não é Então fora Pode Não, não Não vai dar negocinho Não Vou melhorar Tá Não vai dar negocinho Ou você prometeu Inclusive Juro, juro Você pode inclusive Cantar essa comigo Aliás Esse não é um jeito bom De a gente fazer essa batalha Quando a gente fala Então deu A gente canta uma junto E pronto Aí fala Ah, quem ganhou? As duas Beleza Essa você vai Levava jurando ter grande afeição por mim E vais embora me deixando triste assim Isso é cruel, meu Deus do céu Isso é demais, isso é pecado Não se deixa um homem assim Abandonado Eu quero a crente bobo Pelo teu amor estou desiludido Destruíste o castelo Tão bonito que eu havia construído Tens um coração de pedra Falsidade igual a tu E ainda não vi Vou viver eternamente Maldizendo o dia em que te conheci Vou Foi uma pedra Que rolou da ribanceira Da desilusão E redundou E redundou Na causa Mortes do meu pobre Do meu pobre coração Eu que já pensava Ter um pedacinho pequenino De felicidade Vi tudo desmoronado E destruído pela tua falsidade Levava jurando ter grande afeição por mim E vais embora Me deixando triste assim Isso é cruel, meu Deus do céu Isso é demais, isso é pecado Não se deixa um homem Um homem assim Abandonado Eu que era crente Eu que era crente e bobo Pelo teu amor Estou desiludido Destruíste o castelo Tão bonito Tão bonito que eu havia construído Tens um coração de pedra Falsidade Igual a tua Então não vi Vou viver eternamente Maldizendo o dia em que te conheci Foi uma pedra Que rolou na ribanceira Da desilusão E redundou E redundou Na causa Mortes do meu pobre Do meu pobre coração Eu que já pensava ter Um pedacinho pequenino De felicidade Vi tudo desmoronado Destruído pela tua falsidade Sabe o que eu amo? Eu amo essa pedra Que vai redundando E redundando E ela redunda Na causa mortes Na causa mortes É o máximo É lindo Isso é lindo É lindo É lindo É lindo É lindo É lindo Eu vejo aquela pedra Redundando E redundando É maravilhoso É uma obra de arte Vamos lá Vamos adiantar então Para outro tema Vai Qual você quer? Qual você quer? Amizade Ah, nós somos na ordem alfabética Também? Tá bom Bom, eu estou fazendo Como você me mandou Ah, foi? Agora que eu percebi Que é a ordem alfabética Você me mandou A lista que você me mandou Eu fui fazendo Ah, foi? E estava na ordem alfabética? Eu acho que sim Então tá Tá bom Você quer? Não, mas você pode Não, vamos embora Vamos embora Nós estamos no abandono Não, não, não Bagunçar 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 Não é Não Não Não, eu não sou de bagunçar Apesar de que Tá, tudo bem É porque assim Depois entrou Olha o que que entrou Amor proibido Não é? Ah, amor proibido Depois é amor proibido Amor proibido Não, vamos de amizade Vamos de amizade Vamos de amizade? Vamos de amizade Vamos de amizade Então, peraí que essa tem cola Peraí Eu quero Oferecer essa canção Aos meus amigos Que eu tô morrendo de saudade Morrendo de saudade E não é só de voz Eu tô com saudade de cheiro Ai, nem fala Abraço Abraço De cozinhar pros meus amigos Eu tô morrendo Mônica, eu amo fazer comida Pros meus amigos Amo Amo É uma coisa que me deixa Tão feliz Cozinhar pros meus amigos E eu tô sentindo Muita saudade Eu tô vendo muitos aqui Falando E eu ofereço A todos eles Que estão aqui Todos Todos Falou amizade E por toda a cidade Boa A letra dos livros Boa E por toda a cidade Boa Falou amizade Por toda a cidade Boa A letra dos livros Boa Falando amizade E por toda a cidade Boa O sonho já tinha acabado Quando eu vim E cinzas de sonho Desavam sobre mim Mil sonhos já tinham sonhado Quando nós Perguntamos ao passado Estamos sós Estamos sós Mil sonhos serão usados Na amizade Na cidade Na escuridão No vazio A amizade A velha amizade Esboça um país Mais real Um país mais que divino Masculino Feminino E plural Era a minha primeira Amo 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 Deixa eu ver Gente, olha só Nós não falamos Para outra O que a gente escolheu Então isso ia acontecer Em alguma hora, né? Ótimo Deixa eu ver A Dona Irã também Vi diverso o meu endereço Bonito isso Conhece esse? Não Esse é o escondidinho Não, não conheço não Venho por meio Dessas Como é que é? Peraí Venho por meio Já é bom É, muito bom Conte a gente só Para você Não Venho por meio Dessas mal traçadas Minhas Como Ixi, sumiu a música Comunicação para você No qual Quero expressar Toda a minha gratidão E agradecer E agradecer de coração Putz Tudo que Tudo que Sumiu a música Sumiu Eu vaporou Eu estou com amizade na cabeça Com o dinheiro Que um dia Eu vou pular Depois eu volto pra essa Porque eu não sei o que aconteceu Ela sumiu da minha cabeça Sumiu completamente da minha cabeça Cara, isso acontece muito Muito Não agradecer de coração Tudo que você fez Bom, depois eu vou Senão o Vichame vai continuar Peraí A outra é assim Lamartine Tu és o tipo do sujeito Indefinido Carcumido Que só quer tirar partido Meu Deus Mas é isso que se chama Ser amigo Parei contigo Parei contigo Nas erplenções Foi o diabo Pois tu eras o meu cabo E votaste no inimigo Meu Deus Meu Deus Mas é isso que se chama Ser amigo Parei contigo Parei contigo Parei contigo Mesmo em caso de emergência Jurei contigo Jurei contigo É isso que se chama É isso que se chama Ser amigo Parei contigo Parei contigo Nunca comecei Parei contigo Um dia Eu fui parar contigo Num hotel em casca dura Me furtaste a dentadura Meu Deus Mas é isso que se chama Ser amigo Parei contigo Parei contigo Parei contigo Mesmo em caso de emergência Jurei comigo Desgotar a paciência Já vou-me embora Cruz Vou disparar Senão tu furtas A canção Que estou cantando A última Levaste Os meus bens De casamento Só deixaste A minha sogra Por um raro Esquecimento Meu Deus Mas é isso que se chama Ser amigo Parei contigo Parei contigo Parei contigo Parei contigo Me parar num hotel Em casca dura Me furtaste Me furtaste a dentadura Me furtaste a dentadura É? Não é? Me furtaste a dentadura Isso tá Os meninos O Alfredo Del Penho O Pedrinho Miranda E o Pedro Paulo Malta Fizeram um disco Chamado La Martinidas Que é sensacional Ó Não vai ter condição De Socorro A gente tem que combinar Um negócio Vamos Não pode fazer isso Enquanto a outra Tá cantando É Se não Não parei contigo Isso é separado Se não parei contigo Sacanagem Sacanagem Pode depois 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 No finalzinho Só no finalzinho Vou seguir na amizade Tá? Tá Manda bala Vou seguir na amizade Peraí Toda hora Alguém me chama Pra beber Toda hora Alguém me chama Pra zoar Porque ninguém Me chama Pra benzer Porque ninguém Me chama Pra rezar Só vou Pra batizado Quando é samba Compadre meu Precisa Batucar Eu sou Da saideira Que descamba Aqui não tem hora Pra acabar Amigo Eu nunca fiz Bebendo leite Amigo Eu não criei Bebendo chá Eu sou Da madrugada Me respeite Eu sei A hora De trabalhar Não sou sujeito De ficar Enchendo a cara Quem Enche a cara Não vê O mundo girar Pra ficar bom É melhor É melhor Tomar Remédio E o tédio É quando Vem fechando O bar Também Não vou ficar Levando bronca Deixa a conta Que eu preciso Que eu preciso Pendurar Já calibrei Já tirei A minha onda Ainda tenho Casa Pra cuidar Amigo Eu nunca fiz Bebendo leite Amigo Eu não criei Bebendo chá Eu sou Da madrugada Me respeite Eu sei A hora De trabalhar Isso é lindo Isso é Toninho Gerais E Moacir Luiz Demais De bom Amigo Eu nunca fiz Bebendo leite É geninho Eu amo Quem enche a cara Não vê o mundo girar É um negócio Assim Eu não sei dizer É muito bom Então vamos Se acaso Você chegasse No meu chatô Encontrasse Aquela mulher Que você gostou Será que tinha Coragem De trocar Nossa amizade Por ela Que já Me abandonou Eu falo Porque essa dona Já mora No meu barraco À beira De um regato E de um bosque Flore De dia Me lava Roupa De noite Me beija A boca E assim Nós vamos Vivendo De amor E aí? Peraí Já que é amigo Assim Eu vou fazer Um outro amigo Assim Ela veio armada Ela tava De outro lugar Mas agora Já colocou Amizade Meu amigo Meu amigo Fofinho Você já roubou De cara Amor Você colocou Amizade Você já roubou De cara Segura aí Eu tinha Vai, manda Já sei A notícia Que vens me trazer Os seus olhos Só faltam dizer O melhor É eu me convencer Guardei Até onde Eu pude guardar O cigarro Encontrado Em teu quarto É a marca É a marca É a marca que Fumas Confessa A verdade Não deves Negar Amigo Como eu Jamais Encontrarás Só desejos Que vivas Em paz Com aquela Que manchou Meu nome Vingança Vingança Meu amigo Eu não quero Vingança Os meus cabelos Brancos Me obrigam A perdoar Uma criança Vingança Vingança Meu amigo Eu não quero Vingança Os meus cabelos Brancos Me obrigam A perdoar Uma criança Olha Eu acho que com isso Está decidido O caso Amizade Já está bom de amigo Não dá mais Acho que está bom de amigo Está bom de amigo Está bom de amigo Assim Esse negócio Vamos para o amor Proibido Vamos Bom Agora você Começa Ah é? Espera aí Ai 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 Essa é a sua especialidade Mas eu vou Eu vou aqui Com licença A sua especialidade É amor proibido Não Essa aqui eu vou cantar Essa aqui eu vou cantar Sabes que vou Parti com os olhos rasos D'água E o coração ferido Quando lembrar De ti Me lembrarei também Deste amor proibido Fácil demais Fui presa Fui presa Servi de pasto Em tua mesa Mas fique certa Que jamais Terás o meu amor Por que não Porque não tens Pudor Fácil tudo Pra evitar o mal Sou pelo mal Perseguido Só me Só me faltava Era esta Fui trair Meu grande amigo Mas vou Limpar Limpar Já mudei de tom Amei Sei que errei Errei Inocente Sabe Esquivou Como é bonito isso Cara E essa música Tem uma história Que eu não sei se é verdade Mas também caguei Porque a história É tão maravilhosa Tomara que ela seja Verdade mesmo Mas se não for também Cartola Se apaixonou Por uma mulher Digamos assim Comprometida E aí falaram Pra ele Que essa mulher Ela era comprometida Com um homem Um pouco valente Que como é que eu posso dizer Assim Tomava conta De uma comunidade Opa Né Defendia essa comunidade Com armas E aí ele ficou preocupado Porque ele temeu Pela vida dele E aí ele foi até O valentão Da mangueira E contou a história Falou Olha Tá acontecendo isso E eu quero Eu quero acabar Com essa história Quero acabar Com essa história Porque Se esse valentão Descobre Ele pode me matar E esse cara Anda armado O dia inteiro Então eu queria Que você me emprestasse Uma arma Porque eu vou lá Terminar com ela Mas se por acaso Acontecer alguma coisa Eu quero poder me defender Cartola E aí esse Outro valentão Da mangueira Emprestou a arma A arma dele Para o Cartola Mas quando emprestou Emprestou meio na culpa Coisa de amizade Né Ele pensou assim Cara o Cartola Magro Raquítico Né Com uma arma Nem sabe atirar Vai fazer merda Vou atrás dele E foi atrás do Cartola Que o Cartola Foi encontrar Tal mulher E aí Quando chegou lá Ele descobriu Que a mulher Que o Cartola Tá removido Era a mulher dele Ai E aí Mandaram a mulher O que que o machismo espiritual faz Mandaram a mulher embora E os dois foram beber E aí E aí Essa música aconteceu Essa história Que eu soube Que eu não sei se é verdade Mas Ela é sensacional Ela diz muita coisa Nossa E aí você entende Faço tudo pra evitar o mal Evitar o mal Sou pelo mal perseguido Sou pelo mal perseguido É a mulher Que é o mal perseguido Só me faltava Era essa Fui trair Meu grande amigo Nossa Mas que novelho Mas vou limpar a mente Sei que errei Errei Inocente Foi isso que eu soube Putz Que isso Nelson Rodrigues Total Você cantou Agora sou eu Amor proibido Amor proibido Então Eu vou de candeia Então Me alucina Esse amor Que é proibido Mas eu estou Convencido Que jamais Esquecerei De ti Triste Assina De quem ama Assim Porque sei Que também Gostas de mim Vida Ruim Porque procuro Esconder meu sentimento Gatilho fortíssimo Corro sonho E amanheço E acordo Só pensando em ti Nosso amor Está na luz Que ilumina Os olhos Meus E dentro Dos olhos Teus Nosso amor Está na luz Que ilumina Os olhos Meus E dentro Dos olhos Dos teus Qual obsessão Ou qual a sombra Que acompanha O meu corpo Todo envolto De paixão Verdadeiro afeto Me fascina Uma torrente De amor Que domina Lá, 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 Mas é isso, é o amor do erro. É. Não, agora vai vir um outro. Agora vai vir um outro. Ele é mais um amor impossível, na verdade, mas ele é um outro tipo de amor impossível. Muito bom isso. Edu e Chico. Mas não é de doer, não é de doer. Tem ironia. Como é que Edu e Chico não é de doer, Mônica? Você tá louca. Às vezes é de doer muito hospital. Não é hospital. Não é hospital. Não é caso de internação. No máximo pronto-socorro. Não é caso de internação. Não é. Tipo, chega lá e toma um medicamento e vai pra casa. Dorme em casa. Sabe? Faz assim uma bolsinha de água quente e fica gotoso. Pronto, resolve. Aqui tá frio onde eu tô. Muito frio. Quem me dera ficar, meu amor, de uma vez Mas escuta o que dizem as ondas do mar Se eu me deixo amarrar por um mês Na amada de um porto No outro porto, outra amada é capaz de outro amor amarrar Minha vida, querida Não é nenhum mar de rosas Chora não Vou voltar A gente combinou que era só no final Quem me dera amarrar, meu amor Quase um mês Agora é ela, né? Agora é ela Mas escuta o que dizem as pedras do cais Se eu deixasse juntar de uma vez Meus amores num porto Transbordava a Bahia com todas as forças navais Ai, minha vida, querido Não é nenhum mar de rosas Volta não Segue em paz Eu amo Eu amo Transbordava a Bahia com todas as forças navais E a resposta, né? Não, é genial Não, que eles, né? Eles já vêm primeiro falando Olha, não vai dar Veja bem, eu não posso Porque tem ela Tranquilo Tua batata tá assando Deixa chegar na minha vez Cara, é a coisa mais linda Me aguarde Mônica, eu descobri um vídeo no YouTube Da gravação dessa música Ah, é? Eu quebrei dois cômodos da minha casa Só de ver o vídeo Cara, o negócio, assim É muito lindo Porque a Gal, né? A Gal vai naquele agudo É lindo É lá em cima Lá no pico do Everest Que é tão bonitinho ela falando É lindo Volta não Segue em paz É muito bom Tem mais um amor proibido aqui, meu Vai, vai lá Vai lá Então, tem um Você falou Você falou o amor proibido do Cartola, né? Falei Tem o amor proibido do Mauro Duarte Vamos lá, ele Tá? Deixa eu ver aqui Uma coisa meio cinema É uma ficção Não tá acontecendo na vida real Você é muito profe É uma ficção Fazer curso Você precisa fazer um tutorial Pra me ensinar Fazer essas coisas Vai Eu exploro Noite e dia Ao meu criador Que passa a esquecer Aquele grande amor Que me aconteceu um dia Quando eu não podia Aceitar o seu amor Porque Não vai ficar não puxado Ela tem teu compromisso E eu também Convém Amor proibido Não convém Atormenta A minha alma Quando penso Manasseia, perdão Neste amor Nunca houve um Em sejo De dar-te um beijo Com fervor Eu imploro Eu imploro Noite e dia Ao meu criador Que passa a esquecer Daquele grande amor Que me apareceu um dia Quando eu não podia Aceitar o seu amor Porque Ela tem seu compromisso E eu também Amor proibido Amor proibido Não convém Manasseia Lindo demais Lindo demais Pô, que bonito E aí E aí Vamos sair dessa Clandestinidade Vamos pra outro tema Não Quer? Pode ser Pode ser Pode Manda barra Então É Eu apanhei Da boemia Eu apanhei Vou contar pra você Você apanhou Na boemia? Apanhei Tem uma que eu Tudo eu achava Que era menos boemia Do que eu gostaria Que fosse Assim Daí eu É Orgia Não sei o que Eu vou pro samba Volta tarde Mas não era boemia Eu queria boemia Daí Eu tenho só essa Assim Que eu achei Que era o que eu queria Manda Eu faço samba e amor Até mais tarde E tenho muito sono de manhã Escuto a correria da cidade Que arde E apressa o dia de amor De madrugada A gente ainda se ama E a fábrica Começa a buzinar O trânsito contorna Nossa cama Reclama Do nosso eterno espreguiça No colo da Bem-vinda Companheira No corpo Do bendito Violão Eu faço samba E amor A noite inteira Não tenho a quem Prestar satisfação Eu faço samba E amor Até mais tarde E tenho muito mais E tenho muito sono de manhã Esse é o boêmico É linda, é linda Vou mandar a minha aqui de boemia Vai A mulher só vive a reclamar Eu não tenho hora pra chegar Sou boêmio Tenho que beber Nunca estou em casa Pra jantar Ela diz que qualquer dia Eu vou morrer Sou da noite A noite é toda minha Tenho compromisso Com a lua Minha vida é andar Envendar na rua Envendar na rua Avagar pelos amigos meus Na esquina ou num botequim Até Deus nosso Senhor Lembrar de mim Madrugada É a minha companheira É a minha companheira Amanhece Eu estou na brincadeira Vou pra casa Vou dormir Vou descansar A noite chega E me pede pra voltar Zeket Zeket Lindo ele Linda Não queria estar no lugar dessa mulher não Mas a música é linda Isso acontece muito Isso acontece muito Você conseguiu só aquela Ou você conseguiu outra? Eu pensei em umas que nem o seu Oscar O Sambéio tinha 4 horas Mas elas não eram o que eu queria de boemia E aí tem o boêmio Do ataúfo, a volta do boêmio Mas essa eu não sei Aí não deu tempo de aprender Posso fazer mais uma então? Claro, lógico Cara, tem uma Tem uma bem bonita É, ó, Ronda Eu tinha pensado no Ronda Ah, então eu vou fazer essa e você faz o Ronda Tá bom Tá bom Amor me perdoa Se às vezes eu surto Tirando essas ondas que eu curto E não lembro de voltar Você sabe bem Minha doce é uma gênia Quem tem a alma boêmia Não consegue segurar É que o samba Pega aqui nem feitiço E quando ele pega Eu enguiço Só saio quando acabar Eu vou pra Rampouro E de lá vou pra Lapa Aí o bom senso Aí o bom senso me escapa Amor eu não sei como evitar Eu subo a colina e pra minha surpresa Alguém diz em Santa Tereza Que o dia já vai glarear Morro dos prazeres Que você me dá Quando eu não sair de Marola Quando eu não sair de Marola Eu vou te levar Você dorme cedo E eu só vou voltar Quando dou o tom da viola Pro galo cantar Morro dos prazeres E você me dá Quando eu não sair de Marola Eu vou te levar Você dorme cedo Eu não! Eu só vou voltar Eu só vou deitar Quando dou o tom da viola Pro galo cantar Isso é Tuninho Gerais e... Essa eu não conheço Lindo isso E Tuninho Nascimento, sim É... Alma Boêmia Não, lá Então, Ronda Ronda foi ideia Vai vir Ronda Né, total Cadê aquela sua coisa? Aquela sua... Peraí Seu lance Seu lance misterioso Você vai me perdoar Mas Ronda é isso aqui Eu acho que Ronda é isso aqui também Quer ver? Eu acho que Ronda é isso aqui Quer ver? Não, não é isso Nem isso Desculpa que eu sou nova Nesse negócio Sabe, gente? Tô apanhando Paulinho Rezende Obrigada, obrigada O perfil do João Nogueira me mandou Não é... Paulinho Rezende Não acho Não achei, vai De noite eu rondo a cidade Já vem aquela fumaça, né? Imediatamente Sim, muita fumaça A te procurar Sem encontrar Em meio de olhares espinhos Em todos os bares você não está Volto pra casa batida Desencantada da vida O sonho, a alegria me dá Nele você está Ah, se eu tivesse quem bem me quisesse Esse alguém me diria Desista, essa busca é inútil Eu não desistia Porém, com perfeita paciência Sigo a te buscar Ei, de encontrar Bebendo com outras mulheres Rolando o dadinho Jogando bilhar E nesse dia, então Vai dar na primeira edição Cena de sangue num bar Da Avenida São João O espírito é esse, eu diria Eu também Eu também acho Eu diria que o espírito é esse Agora, tem uma aqui Tão legal Tão legal Que não tem De boêmia também? Boemia? Não É de boemia Mas ela não leva pra esse lugar Da boemia que faz mal a mulher Sabe? É uma boemia Uma boemia boa pra todos Entendeu? É bem legal A música do Chico Anísio Nossa Foi gravada Chico Anísio No Anato Buzar Foi gravada pela Ocione Quero um bate-papo Na esquina Eu quero o Rio Antigo Com crianças na calçada Ah, eu me lembro disso Brincando sem perigo Sem metrô E sem frescão O ontem No amanhã Não sai letra Senão você não me ajuda No amanhã Eu que pego O bonde 12 de Ipanema Pra ver o Oscarito E o grande hotelo No cinema Domingo no Rian Me deixa eu querer mais Mais paz Quero um pregão de garrafeiro Zizinho no gramado Eu quero um samba sincopado Tayoba bagaceiro E o desafinado Que o Jobim sacou Quero o programa de caloros Com o Ari Barroso O Lamartine Me ensinando Um lá, 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 lá Gostoso Quero o café Nice De onde o samba vem Quero a Cinelândia Entre estreando E o vento levou Um velho samba De ataúfo Que ninguém Jamais gravou PRK30 Que valia cem Como nos velhos tempos Quero um carnaval Com serpentina Eu quero a Copa Roca De Brasil e Argentina Os anjos do inferno Quatro oases E um coringa Eu quero Eu quero Porque é bom É que eu pego o meu Errei a letra Não sei como cantar esse peço Depois eu vou lá Escapa Às vezes escapa Mais tarde eu e ela Vai pros lados Do hotel Leblon Quero um som de fossa Da Dolores A valsa do Orestes Um zunzum dos cafajestes Um bife lá no Lamas Cidade sem aterro Como Deus criou Quero um chá da Sante Lá no clube Com Valdir Camão Trio de Ouro Com Adalva Estrela Adalva Do Brasil Quero Sérgio Porto E o seu bom humor Eu quero Ver o show Do Walter Pinto Com Mulheres Mil O rio aceso Em lampiões E violões Que quem não viu Não pode entender O que é paz e amor Larararararararararararará É linda Ai, Marlona, me perdoa Essa música é linda É linda, linda, linda E é isso É a boemia do rio Isso, exatamente O rio antigo Linda Eu acho que podemos passar para Vamos para comida? Comida? Tá bom. Vou eu? Sim. Meu bem, peraí, vou. Meu bem, esse teu corpo parece do jeito que ele me aquece amendoim torradinho e a gente nesses teus braços esquece do ponteirinho que desce só para impedir seu carinho Eu sinto uma vontade louca de gritar pela rua que eu já colei minha boca na boca que é tua e de gritar e de gritar ao teu ouvido lá dentro bem fundo que não existe no mundo um amor mais profundo que o amor bem vagabundo que vem lá do meu bem meu bem meu bem esse teu corpo parece aquece do jeito que ele me aquece amendoim amendoim torradinho que coisa linda Henrique Beltrão linda eu também não amendoim amendoim torradinho nossa nossa o Ney gravou isso muito bem sim muito bem então quando o Pitanga fez 81 anos eu fiz uma live para ele eu fiz mais um pastel tá bom né pega aquele aipim você põe um pouquinho na estrada aquele aipim eu preciso comer porque eu tô muito nervosa é tem né é o o então eu fiz o aniversário do Pitanga aqui e aí foi muito engraçado porque a Benedita né Benedita esposa de Pitanga a Benedita Benedita né política e tal séria evangélica pessoa séria ela me entra e manda um amendoim torradinho para o Pitanga Mônica pelo amor de Dadá você tem que ver esse vídeo que lindo isso vou lá vou lá Mônica e ela canta cheia de caras e bocas e ela toda sensual sensacional e ele atrás um olhar de ai espera essa live acabar gente um negócio cara na boa sensacional cara foi uma coisa muito maravilhosa lindo lindo muito maravilhoso ela cantando e ele com aquela cara de uhum entendi sabe assim foi assim foi assim foi uma cara de entendi vamos lá bebida é água comida é pasto você tem sede de que? você tem fome de que? a gente não quer só comida a gente quer comida diversão e arte a gente não quer só comida a gente quer saída para qualquer parte a gente não quer só comida a gente quer bebida a gente quer bebida diversão, balé a gente não quer só comida a gente quer a vida como a vida quer orquestra bebida é água comida é pasto você tem sede de que? você tem fome de que? a gente não quer só comer a gente quer comer quer fazer amor a gente não quer só comer a gente quer prazer para aliviar a dor a gente não quer só dinheiro a gente quer dinheiro e felicidade aí é que é merda a gente não quer só dinheiro a gente quer inteiro não pela metade o Gavan acabou de escrever aí mentira essa música é muito maravilhosa é muito maravilhosa é muito direta é muito direta é muito direta muito direta pois é eu queria essa letra toda aqui na minha mesa mas tá difícil muito tá difícil porra se tá difícil eu diria que nunca esteve tão difícil a gente não viveu tá mais difícil já teve mais difícil mas a gente não chegou a viver tão difícil né não 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 enfim foi eu vamos lá vamos lá vamos lá comida disseram não da noite inteira velha ela tava lá ela tava lá morando nos Estados Unidos e e tomou um gelo acho que no cassino da urca eu acho que foi isso é e ficou magoada ficou magoada e aí o Luiz Peixoto e Vicente Pava fizeram essa música pra ela e é linda essa resposta né demais demais essa resposta cara deixa eu falar uma coisa tem uma música que é o seguinte é eu já contei essa história em alguns lugares assim meu pai é feirante né e ele ficava ensacando limão de noite pra pra vender no dia seguinte e eu ficava ajudando a ele e ele meu pai tinha três discos um disco do Candeia que foi o que me fez me tornar artista vinte anos depois um disco do Roberto Ribeiro e um disco da Gal Costa Índia que por coincidência era um disco em que a Gal tava com o peito de fora tava de Índia e aquele disco ficava ali é ele colocava esses discos todas as noites pra ouvir o disco e e ficar ensacando limão e tal e eu ficava ajudando a ele e tinha uma música do folclore que a Gal gravou uma música folclórica indígena e eu não tô sozinha nessa não tá eu Ana Paula Heloísa minhas irmãs a gente ouvia a gente tava no como é que eu posso dizer eu tava com oito anos se eu tava com oito Heloísa tava com onze e a Ana Paula tava com treze ou seja a gente tava com um florescer de hormônios no corpo os nossos hormônios estavam aparecendo e aí a Gal cantava milho verde e a gente entendia Piro Verde então cara a gente ia escutando o disco quando chegava nessa música Mônica meu pai sempre foi muito sério muito sério e essa coisa né baiano né do recôncavo do interior todo e a gente eu como eu ficava ajudando a ele quando chegava essa música eu não podia olhar pra cara do meu pai porque as minhas irmãs ficavam lá dentro na sala rindo e eu ali na varanda fingindo que nada tava acontecendo e a gente cantava a Gal canta milho verde milho verde e a gente cantava Piro Verde Piro Verde a gente não entendia milho a gente não entendia milho de jeito nenhum pra gente era Piro Verde e a gente ficava assim cara como é que meu pai ouve essa música e não reclama não fala nada era um negócio assim cara é bobo mas assim imagina uma criança de 8 anos cara isso é assim sei lá era uma crise de riso que a gente tinha aí a gente eu não sei se eu vou saber cantar mas eu vou tentar lembrar que é assim milho verde milho verde ah milho verde milho verde ah milho verde maçaroca a sombra do milho verde a sombra do milho verde ah namorei uma cachopa milho verde milho a gente cantava piru verde piru verde ah piru verde piru verde ah piru verde piruzinho tá querendo aqui piru verde cara é ridículo cara a gente chorava de rir Mônica a gente chorava de rir era um negócio e eu já ficava como eu que ficava ali ajudando meu pai entendeu a Ana Paula Luiz ficava lá na sala vendo novela e eu ali sacando limão com ele cara quando vinha essa música eu rezava pra sei lá acontecer alguma coisa e a música não aparecia mas ela sempre aparecia nossa eu ficava me prendendo ali ó tenho mais uma tenho mais uma então faz uma que eu tenho mais uma aqui é uma boa viu Isaurinha Garcia cantou isso a Cristina Buarque linda maravilhosa ela gravou pra mim aquelas aquelas coisas lindas que ela vai juntando né ela encontra uma pessoa apaixonada interessada em ouvir ela com maior prazer ela distribui essas essas coletâneas que ela é lindo é muito lindo é de uma generosidade com filtro dela né de quem sabe achar então é é demais sim e aí eu tava ouvindo um desses discos que tinha coisas do Meira e aí essa é uma música do Meira com Augusto Mesquita é um samba que eu chamo de samba agrícola que é é um gênero do samba é a Isaurinha que cantava se queres um conselho para de chorar deixa pra lá deixa pra lá não ligues não o amor é como um campo que quem vai plantar precisa ter precisa ter ter boa mão enquanto alguns conseguem cereais sem fim há outros que não colhem mais do que capim consola-se comigo que também plantei também plantei e fracassei mas não chorei se queres um conselho para de chorar deixa pra lá deixa pra lá não ligues não o amor é como um campo que quem vai plantar precisa ter precisa ter ter boa mão enquanto alguns conseguem cereais sem fim há outros que não colhem mais do que capim consola-se comigo que também plantei também plantei e fracassei mas não chorei no meu campo de amor também só deu capim porque o tal de seu abóbora quis assim com seus conhecimentos de culturas bravas mandou-me plantar favas eu achei ruim assim quem ama com amor de mal que late não vê que a terra sempre é boa pra chuchu mas um quer cantar couve o outro mas um quer plantar couve o outro quer tomate e nesse disparate lá vem sururu ai se queres um conselho para de chorar deixa pra lá deixa pra lá não ligues não o amor é como um campo que quem vai plantar precisa ter precisa ter ter boa mão enquanto alguns conseguem cereais sem fim há outros que não colhem mais do que capim consola-se comigo que também plantei também plantei e fracassei mas não chorei não é bonitinho linda linda mandou-me plantar favas eu achei ruim cara eu não achei legal linda 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 então vou encerrar a comida aqui com na coitê bebi cachaça de cana caiana furinha comendo com a mão na cuia pirão no molho é de farinha na coitê bebi cachaça de cana caiana furinha comendo com a mão na cuia pirão no molho é de farinha coitê foi cuia que é metade da cabaça quando tomo mais cachaça como quase um murundu ficou danado pra comer pirão no molho carne seca com repolho misturada com tutu na coitê bebi cachaça de cana caiana furinha comendo com a mão na cuia pirão no molho é de farinha na coitê bebi cachaça de cana caiana furinha comendo com a mão na cuia pirão no molho é de farinha couve a mineira pede um tutu com torresmo mas tutu pra ser bom mesmo tem que se comer com a mão com a mão na cuia e a coitê molhando a boca pode ter farinha pouca que primeiro é meu pirão na coitê bebi cachaça de cana caiana furinha comendo com a mão na cuia pirão no molho é de farinha na coitê bebi cachaça de cana caiana furinha comendo com a mão na cuia pirão no molho é de farinha é... acabou eu fui ver eu falei que ela não lembra mais nada eu fui ver e acabou é linda hein linda 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 desilusão? vamos a gente vai tudo bom a ideia é ir né sou jo? uhum uhum vou pelas minhas madrugadas a cantar esquecer o que passou trago trago a face marcada cada ruga no meu rosto simboliza um desgosto quero encontrar em vão o que perdi só resta a saudade não tenho paz e a mocidade que não volta mais quantos lábios beijei quantas mãos afaguei só restou a saudade no meu coração hoje fitando um espelho eu vi meus olhos vermelhos compreendi que a vida que eu vivi foi ilusão hoje fitando um espelho eu vi meus olhos vermelhos compreendi que a vida que eu vivi foi ilusão bonito também essa dá negocinho também bom mas escuta diz ilusão né tá então vamos lá candeia não tem desilusão sem negocinho não vou continuar no candeia vai lá saudade vai leva os meus as que eu não consigo viver em paz meu coração está ferido quem me fez tão infeliz foi ela quem causou esta paixão foi ela quem fez esta cicatriz foi ela dentro do meu coração foi ela eu busco nas noites de lua o que perdeu meu coração vou cantando pelas ruas carfim do amargador da traição saudade vai vai leva os meus as leva os meus as leva os meus as que eu não consigo viver em paz meu coração meu coração está ferido quem me fez tão infeliz foi ela quem causou esta paixão não foi ela não foi ela quem me fez quem fez ela está ela foi ela amargura foi ela Eu preciso do banheiro, Mônica Bom, gente Peraí Devia poder achar esses Alguém sabe me explicar? Vocês que são pessoas experientes Como é que a gente acha um filtro E vai direto no filtro sem passar pelos outros Por exemplo, eu quero chegar nesse E passo por umas coisas Como é que faz isso? Existe um jeito ou não? É assim mesmo, sai passando Por exemplo, eu não queria Tem um jeito? Tem alguém que sabe dizer? Mas não acabou esse round, não É que eu não quero sacanear Mas essa Tereza conhece Se eu cantar alto, ela ouve Será de lá? Lábios que beijei Mãos que eu afaguei Uma noite de luar Assim O mar nasceu e o vento a soluçar pedia Que fosse sincera para mim Nada tu ouviste E logo partiste Para os braços de outro amor Eu fiquei chorando Eu fiquei chorando Minha mágoa cantando Sou a estátua Perenal Da dor Passa os dias Soluçando com meu pinho Carpindo a minha dor sozinho Sem esperança De vê-la jamais Deus tem compaixão Desse infeliz Por que sofrer assim Por que sofrer assim? Compadecei-vos de meus olhos Tua imagem permanece imaculada Em minha retina cansada De esperar por teu amor De chorar por teu amor Lábios que beijei Mãos que eu afaguei Volta Da lenitivo A minha dor Tá bom? Amiga, você pegou um pouco pesado Mas chama desilusão Amada Tá Eu vou ter que apelar Fábio Mas manda Vai, é justo É justo Posso apelar? Ah, é justo Vou cantar em portunhol Uou Eu falei que eu ia apelar Isso é apelar Isso já é apelar, meu amor Eu já saí no português Eu tô apelando, Mônica Tô apelando Vai Tô apelando Vai Eu quase me dei nas calças com você Machuca Eu tenho que apelar muito Machuca Mas eu não devia ter posto aquele negócio naquela hora Desculpa É que eu sou nova Eu tô tentando ver Mas tudo bem Vai lá, vai lá Machuca, machuca Tu Que linas todo De alegria e juventude Que veis fantasmas Em la noite Detrás Luz E oures O canto Perfumado Del azul Vete de mim No te detengas A mirar Las ramas muertas De rosal Que se marchitan Sin dar flor Mira o paisaje Del amor Que é a razão Para sonhar E amar E amar Eu Que já luchado Contra toda a maldade Têm as mãos Têm as mãos Têm as mãos De apretar Que nem Te puedo Surretar Vete De mim Seré En tu vida Lo mejor De la neblina De la ayer Quando me Llegues A olvidar Como é Mejor O verso Aquel Que não podemos Recordar Isso é triste É, eu falei Que eu ia apelar Eu falei Eu avisei Ai, você gostou Isso é triste Ai, que medo Isso é triste, tá? Ai, que medo É que eu lembrei Agora De o que eu gosto Sabe? Cadê ela? Ai, eu não gosto De você lembrando Uma música triste Ai Foi por voltar Que eu vivo Nessa ansiedade Que todos os Ai São meus Que é toda Minha saudade Foi por vontade De Deus Que estranha Forma de vida Tem esse meu coração Vive de vida Perdida Quem lhe daria o condão Que estranha forma de vida Coração independente Coração que não comando Vive perdido Entre a gente Teimosamente sangrando Coração independente Eu não te acompanho Eu não te acompanho mais Para, deixa de bater Se não sabes onde vais Porque tem mas em correr Eu não te acompanho mais Se não sabes onde vais Para, deixa de bater Eu não te acompanho mais Caralho, sou tua amiga, cara A gente é linda A gente fez isso aqui Pra gente ser feliz Ó, Ana Paula Não era bronca Não é bronca Tá? É amigo A gente é amiga, tá? Amigo Amiga Amiga Aqui só tem amiga Tudo amiga A gente é amiga Amiga, ó Amiga Tá bom Amiga Então tá É desilusão, né? A parada Você fala Mas você faz isso, né? É desilusão, né? É Então vamos embora Eu acho que vai ser a última Pelo jeito Mas Não, tudo bem Tudo bem Vamos ver Vamos ver Vamos indo Vai lá Vamos lá Desilusão, né? É Desilusão é uma coisa Inclusive que eu nem sei Que é esse sentimento Nunca Né? Não sei, gente Não sei Nunca vivi isso Meu signo é um signo Tu não sabe Nem o que é isso Né? O meu também não Não Imagina É uma coisa assim Tão, sabe? É uma coisa muito Coisa de gente sensível, né? É Eu nem sei o que é isso Vamos lá Nosso amor É o autor da minha história Essa agonia, essa glória Esse prazer Esquecer Me lembro dele a toda hora Esse danado me devora Você não vê Aquela aflição Brilhando no olhar É sinal de amar Imaginação Castelos no ar Tanto mar Bonito demais É mais que demais É sedutor E tudo que diz Atinge a raiz Este amor Me machucou Ao ir embora E em cada lágrima Que rola Ele é você Esquecer Me lembro dele a toda hora Ai, que letra Filha da puta Esquecer Me lembro dele a toda hora Esse danado me devora Ele é você Aquela aflição Brilhando no olhar É sinal de amar Imaginação Castelos no ar Tanto mar Bonito demais É mais que demais É sedutor E tudo que diz Atinge a raiz Esse amor Me machucou Ao ir embora E em cada lágrima Que rola Ele é você Esquecer Doa filha da puta Gente Deixa eu contar a história Eu não sou de academia Eu não sou a pessoa do corpo malhado Não sou Nunca tive essa audição Amor Nunca tive essa audição De ter bunda na nuca Não Nunca tive Mas De vez em quando A natureza chama E eu Acho que é legal Né? Fazer alguma coisa E aí eu resolvi malhar Entrei na academia E academia É uma música Que não me comporta Eu não consigo Eu não consigo Entrar na academia Aí alguém me falou assim Pô amiga Deixa de ser tapada Pega o teu telefone Faz uma playlist De músicas que você goste muito E vai malhar Fui eu malhar Com músicas que eu gosto muito Aí vem o professor, né? Aquele cara com o peito aqui na bochecha Gata Cara, chamou de gata Já dá uma raiva lá dentro Vem lá do estômago Gata Você tá fazendo errado Pra que eu tô fazendo errado? Não, você tá malhando errado, gata Cara, gata é um negócio Meu Deus do céu Eu falei Mas o que eu tô fazendo errado? Não, você tá malhando errado Aí me ensinou o movimento Aí foi embora Voltou pra mesa E tô eu lá malhando Ouvindo a minha playlist Daqui a pouco vem ele Gata Você tá malhando errado Cara, eu tirei o fone do ouvido Eu falei Querido Gata um pouco, né? Querido O que eu tô fazendo de errado? Não tinha nada de errado Sabe o que que era? Ele falou assim Não, é porque Eu tô vendo que você tá malhando errado Porque você está com cara De quem tá sentindo dor Cara, eu tirei o fone do ouvido Eu falei Meu amor Eu estou ouvindo Nana Caymmi Cantando Castelos no ar Quer ouvir essa música? Cara É assim Aí depois que eu entendi Eu tava malhando Ouvindo Nana Caymmi E o cara queria que eu malhasse Gata Você tá malhando errado, gata Tá malhando errado Tá malhando errado Sei lá Tenta Pilates Eu tava ouvindo essa música Tenta Yoga Yoga Uma música super pra frente Uma musiquinha leve Esse amor me machucou e eu ia embora Uma coisa leve, assim Tipo Você devia ter pôs pra ele ouvir Ia dar um pau no sistema operacional dele Sabe o que? Ia ficar aquela ampulhetinha do computador Microsoft Assim Não ia saber o que fazer com isso Bom, mas eu tenho uma Eu tenho uma Ah, eu também Faz três sumama Que na festa de Santana Os exércitos Sussuaram Me chamou pra conversar Dessa bocada Nós saímos pela estrada Ninguém não dizia nada Fumando Devagar A noite veio O caminho estava em meio Eu tive aquele arreceio Que alguém nos pudesse ver Eu quis dizer Sussuarama Vamos embora Mas virgem Nossa Senhora Cadê boca pra dizer? Mais adiante Do mundo já bem distante Nós paremos um instante Prendemos a suspiração Envergonhado Ele partiu para o meu lado Ó virgem dos meus pecados Me dê a absolvição Foi coisa feita Foi mandinga Foi maleita Que nunca mais endireita Que nos botaram É capaz Sussuarama Meu coração não me engana Vai fazer sim Cusumana Tu não volta Nunca mais Não quero brincar mais não Não quero brincar mais não Como é que faz? Pula Não quero brincar mais não Calma Calma É melhor É melhor a gente fazer outra coisa Depois ir pra dor de cotovelo Tá, deixa eu fazer só Então eu tenho uma aqui Que é alegre A minha é alegre É? Tá bom É um paradigma Ele é alegre sim Do Ednardo É Não repare não Mas enquanto em goma calça Eu vou lhe contar Uma história bem curtinha Fácil de cantar Porque cantar Parece com não morrer É igual a não se esquecer Que a vida é que tem razão Porque cantar Parece com não morrer É igual a não se esquecer Que a vida é que tem razão Esse voar maneiro Foi ninguém que me ensinou Foi passarinho Foi o cantar do meu amor Me arrepiou todinho E me eletrizou Assim quando olhou meu coração Sai do tom Esse voar maneiro Foi ninguém que me ensinou Foi passarinho Foi o olhar do meu amor Me arrepiou todinho E me eletrizou Assim quando olhou meu coração Porque cantar Parece com não morrer É igual a não se esquecer Que a vida é que tem razão Porque cantar Parece com não morrer É igual a não se esquecer Que a vida é que tem razão Ai, mas como é triste Essa nossa vida de artista Depois de perder E pronto E pronto, né? E pronto E pronto E pronto Vamos pra falta de dinheiro? Vamos Uma coisa que a gente nem sabe o que é Vamos Falta de dinheiro Vamos Eu tenho uma legal Tenho uma legal É uma bem legal É uma do repertório Eu sei de cor Mas eu vou pegar uma colinha Porque ela é grande Um pouquinho Mas ela é Não demora muito Mas é grande Essa é do Eu acho que o Moreira da Silva gravou Muito bom Henrique Gonçalves É o nome do compositor Chamado Amigo Urso Conhece? Amigo Urso Saudação polar Ao ler Isessa De se lembrar Daquela grana Que eu te emprestei Quando estava mal de vida E nunca te cobrei Hoje estás bem E eu me encontro em apuros Espero receber E pode ser sem juros Esse é o motivo Pelo qual te escrevi Agora quero que saibas Como me lembrei de ti Conjecturando Sobre a minha sorte Transportei-me em pensamentos Ao polo norte E lá chegando Sobre aquelas regiões Vai vendo só Quais as minhas condições Morto de fome De frio E sem abrigo Sem encontrar em meu caminho Um só amigo Eis que de repente Vi surgir na minha frente Um grande urso Apavorado Me sentir E ao vê-lo Caminhando Sobre o gelo Por que não dizê-lo Foi que me lembrei De ti Espero Espero que mandes Pelo portador O que não é nenhum favor Tô só cobrando O que é meu Sem mais Queira aceitar Um forte amplexo Deste que muito Te favoreceu É a cobrança Mais elegante Amigo urso Saudação polar Saudação polar Mas essa há de se lembrar Daquela grana Que eu te emprestei Quando estava Essa parte subiu Na minha cabeça Nunca te cobrei Hoje estás bem E eu me encontro Em apuros Espero receber E pode ser Sem juros Esse é o motivo Pelo qual te escrevi Agora quero que saibas Como me lembrei De ti Adoro Conjecturando Sobre a minha sorte Não é lindo? Não Espero que tu saibas Como me lembrei De ti Como me lembrei De ti Né? É Também Ali é Você vê Só pra você entender Como é que eu estava Então Essa música Me lembra Uma outra Vai Que eu botei Naqueles sambas Que a gente Não pode cantar mais Sei Mas também é isso É assim ó Correio Correio Estimo Que este mal traçado samba É em estilo rude É necessidade Vale encontrar Gozando saúde Na mais completa Felicidade Junto dos teus Rofinho em Deus Em vão Lhe procurei Notícias tuas Não encontrei Eu hoje Sinto saudade Daqueles 10 mil réis Que eu te emprestei Um beijo No cachorrinho Muitos abraços No passarinho Um chute Na empregada Eu acho que o chute Porque já se acabou O meu carinho A vida lá em casa Está horrível Ando empenhado Nas mãos de um judeu O meu coração Vive amargurado Pois minha sogra Ainda não morreu Tomou veneno E quem pagou Fui eu Sem mais Para acabar Um grande abraço Queira aceitar De alguém Que está com fome Atrás de algum convite Para jantar Espero Que notes bem Estou agora Sem um vintém Estou agora Sem um vintém Podendo Manda-me algum Rio 7 de setembro De 31 Responde Que eu pago o selo Correio 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 É uma fala Imputecidíssima Correio 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 Se bobear ele Na porta do cara Correio Correio Com a raiva Que ele fala Puto Então É meio triste Falta de dinheiro Também Né gente O amigo Não brasileira Né Claro que é Então 2020 Nossa Cara Eu vou te dizer Eu tenho Um, dois, três, quatro Tenho cinco Falta de dinheiro Ave Eu tenho Um, dois, três Um, dois, três Eu tenho quatro Mas gosto mais de três Parece eu contando Quarentena Tenho quatro Mas gosto de três Então vai Vamos chorar Vamos chorar Vamos chorar Vamos A Dona Irã Eu arranjei o meu dinheiro Trabalhando o dia inteiro Numa cerâmica Fabricando pote E lá no alto Da moca Eu comprei Um lindo lote Dez de frente Dez de fundo Construí Minha maloca Me disseram Que sem planta Não se pode construir Mas quem trabalha Tudo pode conseguir João Saracura Que é fiscal Da prefeitura Foi um grande amigo Arranjou tudo pra mim Por onde andará Joca e Mato Grosso Aqueles dois amigos Que não quis me acompanhar Andaram jogados Na avenida São João Ouvendo o sol quadrado Na detenção Minha maloca A mais linda Que eu já vi Hoje está legalizada Ninguém pode demolir Minha maloca A mais linda Desse mundo Ofereço aos vagabundos Que não tem onde dormir Minha maloca É a resposta da saudosa maloca É lindo isso Eu estou com saudade De ver seu show Eu estou com saudade De te ver De ver seu show Estou com saudade De um monte de coisa Aquele Rio de Janeiro Que você cantou Eu fiquei com vontade De andar no Rio De ir no Lamas Falando Que eu quero ver Quero 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 A gente fica Um pouco em suspenso A gente fica assim Falta de dinheiro Vai Eu sou apenas um rapaz Latino-americano Sem dinheiro no banco Sem parentes importantes E vindo do interior Mas trago de cabeça Uma canção do rádio Em que o antigo compositor Baiano me dizia Tudo é divino Tudo é maravilhoso Caetano Mas trago de cabeça Uma canção do rádio Em que o antigo compositor Baiano me dizia Tudo é divino Tudo é maravilhoso Tem ouvido muitos discos Conversado com pessoas Caminhado o meu caminho Papo um som dentro da noite E não tem um amigo sequer Que ainda acredite nisso não Tudo muda E com toda razão Eu sou apenas um rapaz Latino-americano Sem dinheiro no banco Sem parentes importantes E vindo do interior Mas sei que tudo é proibido Aliás, eu queria dizer Que tudo é permitido Até beijar você no escuro do cinema Quando ninguém nos vê Mas sei que tudo é proibido Aliás, eu queria dizer Que tudo é permitido Até beijar você no escuro do cinema Quando ninguém nos vê Não me peça que eu lhe faça Uma canção Como se deve Correta, branda Suave, muito linda Muito leve São palavras São navalhas E eu não posso cantar Como convém Sem querer ferir ninguém Mas não se perturbe, meu amigo Com os rumores que eu lhe digo Isso é somente uma canção A vida realmente é diferente Quer dizer A vida é muito pior Eu sou apenas um rapaz Latino-americano Sem dinheiro no banco Por favor, não saque a arma no salão Eu sou apenas um cantor Mas se depois de cantar Você ainda quiser me atirar Mate-me logo à tarde Às três Que à noite eu tenho um compromisso Não posso faltar Por causa de vocês Mas se depois de cantar Você ainda quiser me atirar Mate-me logo à tarde Às três Que à noite eu tenho um compromisso Não posso faltar Por causa de vocês Eu sou apenas um rapaz Latino-americano Sem dinheiro no banco Sem parentes importantes E vindo do interior Mas sei que nada é divino Nada Nada é maravilhoso Nada Nada é secreto Nada Nada é misterioso Sua linda Meu que hora me dá um negócio Dentro de mim Então eu tenho mais uma falta de dinheiro aqui Eu tenho também Então manda Eu tenho uma tremenda falta de dinheiro Nesse momento Absoluta falta de não Mas tem uma mais Linda também Outra do Adoniram Na verdade eu tenho mais duas do Adoniram Então vamos fazer uma delas, tá? Não, faz as duas Não, uma delas Não, Adoniram, Mônica Com você, tá louca? Bom, tá bom Vamos ver Vou fazer uma A gente vai negociando Essa é linda Essa é muito linda Muito linda Quando o oficial de justiça chegou Lá na favela Caralho E contra seu desejo Entregou Pra seu narciso Um aviso Pra uma ordem de despejo Assinado Assinado a seu doutor Assim dizia a petição Dentro de dez dias Quero a favela Vazios, barracos Todos no chão É uma ordem superior Oh, meu senhor É uma ordem superior Oh, meu senhor É uma ordem superior Não tem nada não, seu doutor Não tem nada não Amanhã mesmo Vou deixar meu barracão Não tem nada não, seu doutor Vou sair daqui Pra não ouvir o ronco do trator Pra mim Não tem problema Em qualquer canto me arrumo De qualquer jeito me ajeito Depois O que eu tenho é tão pouco Minha mudança é tão pequena Que cabe no bolso de trás Mas essa gente aí Como é que faz Essa gente aí Como é que faz Quero brincar mais não com você Eu tô sentindo que tá pesando Mas é tão bonito Mas desgraçadamente Vamos mudar de tema um pouquinho É Sim Vamos Eu pensei Vamos pra sedução Olha só Só quero te avisar uma coisa Mônica Salmazo Vamos pra sedução Ridícula, né? Ridícula eu Vamos Então, olha só Faltam 13 minutos Pra acabar a live Tá Você tá sabendo que a gente vai fazer outra, né? Segue ou outro dia? Outro dia Amor Eu não tenho condição de abrir uma outra live hoje não Não, tá bom Eu não sei como é que funciona Você que sabe Você que manda A casa é sua Então Eu gostaria de sugerir Pra próxima quinta-feira Eu acho que não tenho nada na próxima quinta-feira Eu também acho Eu tinha um compromisso Mas acho que eu vou ficar em casa Eu não Vou te falar Eu não consigo abrir minha agenda Eu choro É muito triste Não É assim Sabe o que eu fiz? Eu imprimi O calendário do mês Assim Aí eu vou falando das coisinhas Live Não sei o que Nananã Porque Porque eu não consigo abrir minha agenda Que tem lá tudo que não vai acontecer Ah, não vai acontecer Isso Hoje é dia de não acontecer isso Hoje é dia de não acontecer isso também Não dá pra abrir agenda Dói Dói muito Porra Então Mas tá bom Então Vamos terminar pra cima Então Eu proponho sedução Cara Mais pra cima do que sedução Amor Eu acho muito impossível Tá bom Quantas você tem aí? Peraí, calma Eu tô falando Ixi Peraí, calma Eu tô falando Mas eu nem vi Peraí É na base de 12 Quando eu falo Peraí, calma Eu tenho 4 Você tem quantas? 3? Tenho 3 Então Então começa Tem 10 minutos Começo Eu começo? Vai Olha só como é que já muda até o É Dá até um gole aqui da cerveja Mas nem cantor incendiário Ataca Queima a roupa A canção Há sempre um tempo A noite A noite abrir um sol Apino de supetão Supetão Nas noites em câmera lenta Espero por meu bem Lábia flor do bem me quer Lábia que adossa Boca de mulher Dom de mulher Que os homens têm Palavras de virar cabeça Meu amado vai usar Palavras que elas fossem mãos Tantos rodeios Tantos rodeios Pra enfim Me roubar Coisas que dele Já estão Mas nenhuma mulher Em chama Assédio Vejo assim De antemão Há sempre um tempo Um batimento Um clima Que a introduz E eis que nada mais se diz Os olhos se reviram Para trás E os lábios Fazem Jus 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 Comecei seduzindo Tá Comecei seduzindo Foi bom Foi bom Eu fui pôr um negócio Mestre ovete Eu quero essa Essa bem Você tá cheio de filtro Incrível Eu não tenho nada disso Ah Eu fiquei xeretando Basicamente Quase Quase que meu filho Ficou sem jantar Entendeu Não fiz mais nada Fiquei aqui Falando Nossa Ó Mas devia ter um jeito De pôr o filtro Direto que você quer Não passar pelos outros Você vai pôr uma flor Vira palhaço Não Gente Vamos melhorar esse negócio Vamos melhorar Olha Essa é linda também Não Solidão Hoje não Quero me retocar Nesse salão De tristeza Onde as outras Penteiam Mágoas Deixo que as águas Deixo que as águas invadam Meu rosto Gosto de me ver chorar Finjo que estão me vendo Eu preciso me mostrar Bonita Bonita Pra que os olhos do meu bem Não olhem mais ninguém Quando eu me revelar Da forma mais bonita Pra saber como levar Todos os desejos que ele tem Ao me ver passar Bonita Hoje eu arrasei Na casa de espelhos Espalho os meus rostos E finjo que finjo que finjo Que não sei Ela se adora É linda Deixo que as águas Envadam meu rosto Gosto de me ver chorar Finjo que estão me vendo Eu preciso me mostrar Bonita Mas senão não vai dar tempo Tô centralizando aqui Nem quero saber Se o clima é pra romance Eu vou deixar correr De onde isso vem Se eu tenho alguma chance A noite vai viver Nisso todo mundo é igual Anjo do bem E engenho do mal Perigo é ter você Perto dos olhos Mais longe do coração Perigo é ver você Assim sorrindo Isso é muita tentação Teus olhos Teu sorriso Uma noite Foi Boa 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 Deixa eu ver Eu não tenho essas flores na cabeça Eu vou ter que catar tudo isso amanhã Essa menina que você seduz E um dia depois Sem mais nem mais esquece Ela no fundo é uma atriz Quando beija a sua boca Ela começa a fraquejar Por onde anda a sua mão Você só quer se aproveitar E ela delira Rodopiando no salão Os dois parecem um casal Mas é mentira Essa menina pode ir pro Japão Na vida real Você é quem enlouquece Apaga a última luz E nos cantos do seu quarto A figura dela fosforece É o som do último blues Na rádio cabeça Se puder esqueça A menina que você seduz Eu tô gemendo aqui, olha só Eu vou fazer Faltam quatro minutos Eu vou terminar com o Chico também, tá? Tá, tá É É uma sedução Mas é uma sedução masculina Cara, eu amo essa música, Mônica Amo, amo Inclusive eu acho que eu fiz ela no show Que eu fiz com você Enfim Qual é? Qual dela? Fã 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 Onde andará Nicanor Tinha mãos de jardineiro Quando tratava de amor Há tanta moça na espera Suas gentis primaveras Um desperdício de flor Onde andará Nicanor Vim amor pro porto inteiro Um peito de remador Ai, quem me der as morenas Pra consolar suas penas Para abrandar seu calor Olha elas sempre aflitas Bata vento ou cai a chuva Cada uma mais bonita E mais viúva Todas elas fazem ninho Da saudade da virtude Mas carinho Queira Deus, que Deus ajude Onde andará Nicanor Tinha nó de marinheiro Quando amarrava um amor Mas há recantos guardados Nos sete mares rasgados Sete pecados Tão bons Tão bons Tão bons Onde andará Nicanor Onde andará É lindo Tão bons 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 Linda Amei isso Eu amei Eu amei Eu também Eu também Só falta pegar Abraçar Só tá faltando abraçar Então, minha gente Eu queria primeiro agradecer A todo mundo que tá aqui assistindo Hoje foi uma live diferente Eu de tarde Eu juro que eu pensei assim Cara, ou vai ser um completo fracasso Ou vai ser muito legal Porque a gente não tá abrindo pra ninguém vir cantar É, eu fiquei preocupada com isso As pessoas ficarem Pô, sai daí, ô, Mônica Tem coisa pra fazer também Também quero Enfim Eu tô muito feliz Porque Tudo aquilo que eu falei no início da live É o que eu sinto de verdade Eu acho que Nós cantoras Brasileiras O Brasil é o país das cantoras Tem muita cantora maravilhosa Espetacular Volta e meia Vocês veem isso aqui na live Eu chamo pessoas Que chegam e encantam Mas assim, eu tenho um carinho muito grande Eu tenho uma admiração Eu tenho toda uma atenção pro trabalho da Mônica A Mônica é uma cantora Que nunca, em momento algum O trabalho dela é todo dela É uma coisa interior Ela grava o que ela sente Ela é Ela tem uma voz que lembra Que leva a gente pra roça Depois leva a gente pra uma cidade Completamente urbana Que é São Paulo Tem uma coisa paulista nela Muito forte Tem uma coisa interiorana Tem uma voz de roça Tem uma voz de De abá Tem uma coisa de sereia ali Tem uma coisa que a gente fica Meio encantado na voz dela A gente vai meio encantado assim E é uma cantora que eu tenho Um carinho, uma admiração Nem sei dizer E eu tô muito feliz Muito Eu fiquei três horas Com você A gente dividindo coisas Foi muito lindo Muito lindo E eu tinha certeza Quando eu fiz o repertório Eu tinha certeza De que não ia caber num dia só E pelo jeito Não vai caber nenhum dia Eu acho que são você três lives Depois a gente inventa outra coisa Querida, o que você quiser Quando você quiser Na hora que você quiser Mesmo É lindo você É lindo você, Tereza É isso Você sabe Mas é Nunca é demais de dizer É lindo É lindo mesmo Primeiro um coração gigante Num canto lindo Uma coisa que oferece Poucas vezes na vida Eu sou pisciana Eu não sei se você se lembra Mas uma vez A gente tava Você tava participando de um show Eu acho que era um show da Cristina Lá em São Paulo Que eu não tô em São Paulo E aí ela te chamou E você chegou Você era tímida Muito tímida Assim Muito paradinha Assim Você tava com um vestido E um 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 casaquinho Um casaco de velha Certamente Um casaco É Lindo Aliás Um crochêzinho Assim Um tricôzinho Aí Você chegou Assim Com a mão Assim E você ficou Parado Você nem pôs a mão no microfone Você ficou meio longe do microfone Aí você começou assim Você fez Quando Eu passo Quando você fez isso Eu comecei a chorar E eu nunca mais parei Aí quando acabou o show Eu fui falar com você E eu não conseguia parar de chorar Eu não conseguia parar Mas era uma Aí eu entrei no carro E fui pra casa Chorando Era uma coisa assim Que tinha aberto em mim Um canal Tá, então olha só Eu lembrei Canta essa música pra mim Por favor Essa música é a temática morte Que não entrou hoje Vai entrar outro dia Eu e as flores Canta ela que eu canto O outro do nosso cavaquinho E a gente encerra É? É, a gente tem Seis minutos Eu vou cantar aqui Ai meu Deus Quando eu passo Perto das flores Quase elas dizem assim Vai que amanhã enfeitaremos o seu fim A nossa vida é tão curta Estamos nesse mundo Estamos nesse mundo de passagem Ah meu grande Deus Nosso criador A minha vida pertence ao Senhor Ao Senhor Quando eu passo Perto das flores Quase elas dizem assim Vai que amanhã enfeitaremos o seu fim Vai que amanhã enfeitaremos o seu fim Eu quero terminar a vibe com você Pode Você fez um golpe Não, eu fiz Eu fiz um golpe escroto Mas deixa eu terminar com você Você fez um golpe? Eu fiz Deixa eu terminar com você É tão bonito isso Tá Então canta ela depois Na próxima vez você canta ela, tá? Sim Porque aí eu fico assim Sim Sim Querida, muito obrigada Te amo muito Que bom também Também te amo muito Minha amiga tão querida De tantos anos Milhões de beijos pra você Eu também Gente, um beijo Até amanhã Tchau, gente Só uma coisinha Amanhã eu vou fazer De novo aquele canto pros orixás Porque hoje Aquele início ali Foi tão bonito com o Marcelo Foi lindo Falando dos caboclos E a gente tá começando um novo mês Talvez surja uma vacina Talvez surja Eu tô com esperança Então eu quero Quero chamar o nosso povo amanhã Então amanhã a gente vai fazer Vamos fazer aqui Vou fazer de novo Os cantos de umbanda De candomblé Chamar o povo encantado Vamos Início do mês E a senhora está convidada Tá? Pra amanhã Se quiser Tá bom? Obrigada Vou ver Muito Beijo 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 Tchau Tchau